Geek, como todos nós estamos acompanhando o que vem acontecendo em relação a nossa querida franquia Dragon Ball, esse long hiato do mangá lá de Dragon Ball Super finalmente terminou, sendo que o capítulo 88 da obra de Akira Toriyama e Toyotaro será publicado no dia 20 de dezembro na V-Jump lá da Sueixa. O novo arco se concentrará em Trunks, Goten, Gohan e Piccolo e será uma ligação direta com os eventos do aclamado filme Dragon Ball Super Super Hero, sendo que os fãs do universo de Dragon Ball estão esperando ansiosamente que o mangá de Dragon Ball Super realmente retome a sua publicação, pois o final importante do arco granola ou sobrevivente que ocorreu no mês de agosto deste ano, que é 2022, que viu o retorno lá de Frieza em uma nova forma e extremamente poderosa, sendo que o mangá fez uma longa pausa para se preparar para essa próxima etapa de sua emocionante história, sendo que nesse meio havia uma especulação de que o próximo arco de Dragon Ball Super iria adaptar os eventos do filme Dragon Ball Super Super Hero e também o mais recente filme da franquia, que foi esse filme recentemente lançado, que foi um grande sucesso e tornou-se algo baixante a nível internacional. Sendo que a edição lá de novembro de 2022 da V-Jump confirma que Dragon Ball Super Retomará a publicação no dia 20 de dezembro com o início de um novo arco lá da história, graças ao perfilado do Twitter, chamado ArrobaDBSHype, que compartilhou essa notícia lá no seu Twitter, como está aparecendo em sua tela. E os fãs agora sabem que a história se concentrará em dois personagens que não foram aproveitados muito bem até agora, que é Trunks e também Goten. E Gohan e Piccolo também terão papéis importantes e o mangá será uma espécie de prequela direta dos eventos mostrados lá no Super Hero, sendo que as palavras exatas já no post publicado no V-Jump são, na verdade, nós vamos retratar o Dragon Ball Super Super Hero começando com a prequela, sendo que a história de Goten e Trunks, o que significa que o novo arco pode começar com a história anterior e depois passar para a adaptação completa do filme lá do super-herói. Embora nesta fase tudo seja especulação, os fãs podem adivinhar que o novo arco de Dragon Ball Super ocorre há alguns anos após o final do arco granola, porque Goten e Trunks parecem realmente crescendo desde sua última aparição. Isso também confirma duas coisas importantes sobre o filme, sendo que a primeira, o Super Hero, o super-herói, ocorre após o arco granola, e um segundo é que o filme é realmente canônico. E caberá ao mangá, porém, explicar muitas coisas que ficaram vagas no Super Hero, principalmente as novas e poderosas transformações de Gohan e também de Piccolo. E como a gente sabe, Geek, Goten e Trunks são dois personagens amados que não viram nenhuma ação desde Dragon Ball Super começou. Os fãs são realmente enclamados para ver mais deles, e o mangá promete fazer exatamente isso. E esse novo arco de Dragon Ball Super, começando no dia 20 de dezembro, não apenas dará a Trunks e Goten o que lhes é devido, mas também finalmente adaptará e explicará os eventos do Super Hero, dando os fãs da franquia exatamente o que eles estão realmente pedindo. E pra você, Geek, o que você acha sobre tudo isso? Cabei de comentar, concorda, discorda, vocês ficaram realmente felizes por ver o Goten e Trunks voltando na ação. Vocês gostariam realmente que adaptassem para o mangá todo o filme de Dragon Ball Super Super Hero? Comenta a sua opinião ou a sua teoria na seção de comentários, beleza, Geek? Eu espero aguardar no seu comentário. Pois bem, Geek, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e deixa o seu like aqui nesse vídeo que nos ajuda bastante, beleza, Geek? E também, Geek, na seção de comentários, digita o comentário, a teoria, a sugestão de vídeo, pois aqui no nosso canal, o Geek, os seus comentários são sempre lidos, são sempre curtidos, eu sei qual será, beleza, Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares do canal, o Geek, e te vejo no próximo vídeo, beleza, Geek? Valeu!